A Balcane TV Lisboa não podia estar mais portuguesa, hoje recebemos o Telme Pires que nos traz o seu fado fantasma. Vamos ouvi-los agora. Teimem não passar, no fulgor do que já foi e vivo o tempo que me dói e que teimem não passar, são espalhos de encantamentos, pedaços de sentimentos que já não podem voltar, são espalhos de encantamentos, pedaços de sentimentos que já não podem voltar. Os meus dias são quebrados por outros, são assombrados como triste maldição, fantasmas falam de ti, das ilusões que eu vivi do toque da tua mão. Fantasmas falam de ti, das ilusões que eu vivi do toque da tua mão. E a cada amor que chega do mundo maior entrei na ânsia de te encontrar. E a cada amor que chega do mundo maior entrei na ânsia de te encontrar. Meu corpo é fogo posto, mas sempre verei teu rosto em toda a gente que eu amar. Meu corpo é fogo posto, mas sempre verei teu rosto em toda a gente que eu amar. Eu não posso gostar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ser fado é onde podemos encontrar este fado fantasma, não é? A tua última incursão pelo fado. Sim, sim, é o novo álbum que surgiu agora em fevereiro em Portugal e em baixo no resto do mundo. E estamos agora a divulgar que é o mais recente bebê, o novo filho. Reúne poemas e composições de várias pessoas e também originais teus, não é? Alguns temas meus, quer dizer, temas, neste caso são letras, são poemas que eu escrevi, quatro poemas, muitos tradicionais. Dois que tenho a honra e o prazer de ter duas letras minhas em dois temas de Alfredo Marceneiro. E um original, não é original, é um inédito de António Variações. Que te foi cedido, digamos assim? Que foi oferecido pelo irmão, sim, há um ano e meio, mais ou menos. Quase ao começar a gravar, presto para estar a gravar o novo disco. E conheci o irmão e gostou do trabalho que fiz até agora. E como somos todos, homens do Norte, gente do Norte, eu de Bragança e eles são de Braga, ofereceu-me esse tema que é um tradicional, é um folclore. Era um folclore que o António queria gravar, mas que não chegou a gravar. E eu ouvi logo isso nas primeiras palavras que ele cantou e tornámos isso um fato folclore. Será até o próximo single depois deste facto. O próximo single, que se chama O Passar por Braga Abaixo, que fala exatamente isso de Braga, da cidade natal deles. Muito bem. Ficamos à espera. Muito obrigado por terem vindo. Eu o agradeço. Obrigadíssimo. Querem apoiar a música portuguesa? É fácil. Passem por balcanitv.com e votem no vídeo do Telme Pires. Tchau, tchau.